Não passa disso, não me engana Que eu sou sul-americano, de feira de santana A visão americana, eu não acredito no Obama Revolucionário, o Ivara conhece a liberdade Sem olhar no dicionário, sem olhar no dicionário Ele conhece a liberdade Vamos que vamos, vou traçando vários planos Vou seguir cantando, vamos pra poder contra-atacar Contra-atacar, contra-atacar Eu vou traçando vários planos pra poder contra-atacar Contra-atacar, contra-atacar Traçando vários planos pra poder contra-atacar Contra-atacar, contra-atacar Eu vou traçando vários planos pra poder contra-atacar Contra-atacar, contra-atacar Eu vou traçando vários planos Nas veias abertas da América Latina Tem fogo cruzado queimando nas esquinas Um golpe de estado ao som da carabina E fugir, se a justiça é cega A gente pega quem fugiu Justiça é cega Contra-atacar Justiça é cega Eu quero contra-atacar Justiça é cega Eu quero contra-atacar Justiça é cega Eu quero contra-atacar Eu quero contra-atacar Eu quero contra-atacar Esse federal é o chivato, esse sapo é o sindicato E o obispo é o general, são propriedade do Sr. Matanza Buenas gineteras e alcohol, estão sob controle A escola e o monte de piedade, são propriedade do Sr. Matanza Ele decide o que vai, diz o que não será Decide quem a pagar, diz quem viverá E o dinheiro que o levam e se vão, o que matam São propriedade do Sr. Matanza Nas veias abertas da América Latina Tem fogo cruzado que mandam nas esquinas Um golpe de estátua ao som da carabina E fugiu Se a justiça é cega, a gente pega E fugiu Justiça é cega Se a justiça é cega Eu quero contra-tacar E fugiu Se a justiça é cega Eu quero contra-tacar E fugiu E fugiu Se a justiça é cega E fugiu E fugiu E flama E fugiu Na paz aqui só não me engana E flama E fugiu E mais a gente não se engana Caminero llevan pal monte Caminero llevan pal monte Caminero llevan pal monte Caminero llevan pal monte